Fala pessoal, beleza? Aqui é o White, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central E galera, segundo vídeo hoje de Fortnite, estou aqui na Cidade dos Tomates agora Pra poder mostrar pra vocês as mudanças que aconteceram no mapa, tá? Tivemos mudanças aqui, vocês podem perceber que já tá bem diferente Lembrando que já tem um vídeo mostrando algumas coisas sobre a atualização de hoje Que tivemos vazamentos de skins, tá? Então não esquece de dar uma olhada, o vídeo vai tá aqui no card, ok? Então beleza galera, essa espécie de pirâmide aqui Só lembrando que eu tô no modo parquinho pra poder fazer isso Porque se eu morrer eu posso voltar e tal Então eu consigo mostrar bem tranquilo pra vocês, tá? Então aqui na pirâmide do tomate a gente encontra um baú aqui em cima, que eu já encontrei Você também encontra baús aqui na parte de baixo, tá? Ó, quer ver ó, tem um baú aqui no subterrâneo, que eu também encontrei Você pode sair por aqui, eu também pode fazer uma escada pra subir Você também encontra baús na escada Vou mostrar aqui pra vocês, ó Dentro da escada, eu quebrei a escada, tinha um baú aqui Você também encontra loot, por exemplo, nessas partes aqui, ó, laterais Tá? Então aqui tinha loot, só que eu já peguei Então é basicamente isso, se você cair aqui, com certeza Você cai nesses spots que eu mostrei Provavelmente você vai encontrar baú Na parte de baixo também encontra loot, mas aqui não tem baú Pelo que eu sei, não encontrei nenhum até agora Eu caí aqui umas duas, três vezes E aqui é a parte onde a gente vê um monte de ruínas, tals Então, vamos dar uma olhada aqui em cima Aqui em cima a gente encontra loot também Aqui tem baú aqui em cima, galera Peraí, deixa eu ver se eu... Ah, eu tenho material Peraí, ele tá bem... É, tá aqui em cima Tá, então é um loot em cima Então não quebrem isso que nem eu ia fazer, que eu ia fazer cagadinha É... Beleza Tem loot ali embaixo, em cima Tem loot aqui Eu gostei, cara Eu não gostava muito do tomate Peraí, eu tô ouvindo barulho Ah, tá, beleza Galera, aqui também tem baú Mais um Nessa parte lateral Acredito que do outro lado também possa ter É, exatamente como eu imaginei Dos dois lados você encontra baús Ó, tem uma parte aqui por dentro Tipo uma caverna, ó Você passa por aqui Tem uma doze Aqui embaixo também tem loot Aqui atrás Achei Ah, teve uma vez que eu caí Achei, tipo, três caixas de munição no mesmo lugar, cara Tem mais baú aqui Basicamente aqui um reconhecimento Olha só que bonito isso aqui Ficou bem legal Eu não sei vocês, mas Quando eu caí aqui no tomate Eu sentia que era muito pequeno E o loot não era bom Principalmente se você caía, por exemplo, com Com seus amigos, né Você acabava ficando sem loot Ou alguém ficava sem loot Então agora não vai mais ter Ai, caraca, tem um cara ali, velho Não atrapalha meu vídeo Acho que ele nem queria me matar, na verdade Eu trolei Então é basicamente isso, galera Acho que eu não tenho mais nada pra mostrar Aqui também tem loot, ó Aqui nessas partes Com caixas de munição e tal E é basicamente isso, cara Aqui você encontra, acho que uns Seis baús Seis, sete baús É um lugar bem bom agora pra cair, na minha opinião Eu curti bastante Eu acho que a galera vai começar a utilizar mais esse lugar aqui Lembrando que qualquer tipo de mudança do mapa Eu trago pra vocês, além dessa, tá Então ficou bem legal Ah, lembrando, galera Deixa eu sair aqui Eu quero mostrar pra vocês A nova skin do tomate, né A gente teve mudança no mapa E eles colocaram também missões exclusivas Pra quem tem a skin do tomate Então se você entrar aqui, ó Em visuais Você vai no tomate Vai clicar duas vezes E você tem um novo visual Desbloqueável, cara Olha só Ele vai ficar com a cabeça do tomate Igualzinha A que tá agora no novo mapa Deixa eu ver se a mochila muda Não, a mochila não muda Muda só a roupa mesmo As mangas rasgadas Sabe o que parece isso? Uma teoria assim Parece que Esse Esse A cabeça de tomate foi modificada Pelo outro mundo E voltou desse jeito, tá ligado? Tipo, bem bizarro Olha só Parece de alguma tribo Não sei Enfim Só uma teoria aí Você comenta o que você acha E pra desbloquear isso Você tem que fazer essas missões aqui, ó Você tem que jogar 25 partidas Eu não sei se precisa ser 25 partidas com o tomate Acredito que não Acredito que seja geral mesmo Cause dano a oponentes 5 mil de dano Tranquilo E ganhar 20 mil de XP Que também não é lá grandes coisas Tão difícil de fazer Mas requer um tempinho, tá? Então Essa é a nova skin Esse é o novo mapa do tomate, tá? Nova localidade aí Do Fortnite Espero que você tenha gostado do vídeo Se for novo aqui no canal Não esqueça de se inscrever E também deixar o seu like Que é muito importante Mesmo, ok? E compartilhar o vídeo É claro Bom galera Tô indo nessa então Valeu Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau